Uma mulher teve sua motocicleta roubada por um ladrão armado enquanto chegava em sua casa em Rolim de Moura. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira, dia 6 de junho, na Avenida João Pessoa, no centro da cidade. A proprietária da motocicleta CGFan, de cor preta e placa NCZ 7458, chegava em sua residência quando foi abordada por um criminoso armado. Mediante graves ameaças, ele ordenou que ela deixasse a moto e logo em seguida fugiu do local. Qualquer informação sobre o paradeiro desta moto pode ser repassada através do número 190 da Polícia Militar.